O PRODESI é um programa que veio dar uma lufada de ar fresco ao mercado, à indústria. E como é óbvio, nós agradecemos e estamos de braços abertos sobre essas campanhas. O PRODESI, à conta do PRODESI, nós iniciamos com o investimento próprio na maquinaria e parte desse investimento. Temos também o capital de giro, que nos ajudou também a movimentar e a criar esta produção que cada dia que passa está a crescer. Estamos a bater recordes de produção, graças a Deus. O financiamento foi de 1,5 milhão de dólares e com isso deu-nos umas garantias melhores de manter o mercado, mantermos postos de trabalho e iniciarmos com projetos futuros. O PRODESI, à conta do PRODESI, à conta do PRODESI, à conta do PRODESI.